Foi porque eu encontrei pessoas que falaram eu vou dar uma oportunidade pra elas. Deixa eu falar uma coisa pra você. Cara, é difícil de eu errar. Eu sou um velho, esse ano eu faço 45 anos. Eu morei na rua aqui nos Estados Unidos. E eu tô falando pra você pra você entender o que eu vou te falar. Você, não me considera esses crente louca que falam, aleluia, oh Deus. Não, mas você tem algo diferente em você. E não é a cor. A cor é a cor, da mesma forma que eu tô vermelho, tu é negra, morena, mulata, sei lá o que. Não é isso. Vou te deixar claro agora. Eu não sou de falar. De vez em quando me dá um tilt assim e eu paro pra falar no meio do vídeo. Você tem uma coisa diferente. Você tem uma luz diferente. Você é uma menina diferente. Especial. Especial. Você faz parte da minoria. Tudo que você conquistou e tudo que você conseguiu desde o Brasil aprendendo inglês que isso não é fácil. Você já tinha esse dom. Você já tinha esse dom e vontade de trabalhar. Não adianta ter dom e não fazer nada com o teu dom. Ele morre. Deus pega o nosso dom e dá pra outro que quer fazer. É assim que dom funciona, galera. Se você tem uma habilidade, usa ela que ela cresce. Se você não usar, Deus tira e vai dar pra quem quer usar. Simples. Prático. Deus é prático. Deus não fica com mimimi nem enrolação. Você tem uma coisa especial. Você nasceu pra fazer a diferença no mundo. Como vai ser feita essa diferença? Não sei se é do trabalho, não sei se é com o marido, não sei se é com a comunidade, não sei se amanhã você vai virar spokesperson aqui na América. Não sei. Não sei. Mas eu vejo em você coisas grandiosas e você fala, você brilha. As pessoas aqui que a maioria das pessoas gosta de ver gente ferrada, a pessoa tá amando, falou que pode te ouvir por horas. você tem o dom de falar, de explicar, sem se crescer e sem se diminuir. Você coloca num nível que tanto o Paulo, que tá bem, quanto o Zé, que tá morrendo de fome, agora assistindo aqui, louco pra sair do Brasil, se sente confortável. Então isso não é uma habilidade que você aprendeu estudando, isso é uma coisa que Deus te deu e tudo que você conquistou até agora, claro, tirando Deus que sem ele a gente não faz nada na nossa vida, é mérito 100% teu. E se você continuar, você tá ouvindo do cara que eu não sou de ficar babando em ninguém não, não babo nem nos meus filhos. Se você continuar desta forma, focada, seja confuso ou tua meta na sua vida, ninguém te para. E você vai lembrar de mim cada vez que você conseguiu uma coisa, falar, essa cação vai ser Paulo é muito louco, será que é isso mesmo? E você vai ver que é verdade. E quando você descobrir que você é diferente e acreditar, aí mais portas vai se abrir, porque aí sim você vai falar, bom, já que eu sou diferente, eu também quero fazer a diferença. E quando a gente faz a diferença na vida das pessoas, aí não tem mais fim, não tem, aí você voa, você voa, você voa e acredita em mim que eu não tô falando isso pra falar, ah, não preciso, tô ganhada com isso, tô te conhecendo agora, não é verdade? Não sou amiga, não sou casada, não tem nenhum benefício que você pode me trazer que eu queira, mas eu só quero que você saiba disso e acredite, porque realmente você é escolhida por Deus por algum motivo que eu não sei qual, mas tenho certeza que você uma hora vai saber qual que é e continue assim. assim.